Bom, Luiz, agora, então, está contigo, encerrada as sessões de hoje. Eu achei... Espera aí, deu um eco agora. Não, agora melhorou. Estão me ouvindo certinho? O que eu havia pensado? Vocês viram que, paralelamente às nossas exposições, rolou um debate dialógico via chat aqui, né? Aliás, isso é uma das experiências da atividade online que a gente está aprendendo. E isso é muito legal, muito enriquecedor. Nós temos várias perguntas, várias questões, assim. Eu pensei o seguinte, Viviane, não sei se tu vai estar disposta. Eu acho que eu já fiz a observação para ti. Eu gostaria, sim, que a palavra ficasse contigo agora. E você fizesse comentários, tecesse observações em relação àquilo que foi falado hoje. até para aproveitar a tua presença aqui com o teu olhar, com a tua experiência. E isso seria enriquecedor, então, para nós. Então, um tempo de fala tua para poder reagir em relação àquilo que foi apresentado, aquilo que foi discutido. E aí, depois, eu dou uma palavra ainda também. Tá bem? Pode ser? Não sei se eu entendi a proposta. Na verdade, eu estou enchendo o chat de perguntas. Na verdade, separei aqui uma pergunta para cada um, né? Alguma pergunta que me ocorreu durante as falas. Em todo caso, achei muito rico esse grupo de vocês, né? Como está composto agora. Há muitas pesquisas muito diferentes que, no entanto, convergem, claro, né? Com temas comuns, né? Eu só estou aqui, na verdade, aprendendo e pensando, refletindo. Não sei se eu teria exatamente alguma consideração para fazer. Na verdade, eu estava na expectativa de ter minhas perguntas respondidas. Para aprender mais com vocês, né? Entender melhor as pesquisas de vocês. Mas não sei exatamente quais são os termos da sua proposta. Nós temos que concluir a nossa atividade em função do horário. Então, as 20 horas a gente tem que encerrar. Eu diria assim, você fica à vontade, de repente, para apresentar, então, algumas questões que você tem preparada para algumas pessoas, só pensando numa limitação de tempo. Embora, eu diria assim, uns 20, 25 minutos você teria para o pessoal, então, poder responder. Mas é muito, fica muito a teu critério, tá? É uma reação tua, seja em forma de comentário, em forma de pergunta, em relação àquilo que foi apresentado hoje. Porque eu acho que você pode contribuir nesse sentido para a confecção da tese, das dissertações do pessoal, tá? Eu fui pensando em algumas questões aqui. Para falar a verdade, eu estou bastante cansada. Porque, como eu disse, eu estou desde oito horas sentada aqui. Eu dei aula das oito às onze e meia, sem parar. E, com algum custo, já fui elaborando as minhas perguntas aqui. E eu preferiria lê-las, talvez. A última, talvez possa começar de trás para frente, porque eu não escrevi as últimas. Em relação à última apresentação, que me pareceu ser aprofundada e precisa, né? Do Fernando Pontoni. A minha questão vai mais no sentido de saber como é que a ética estoica, até onde ele sabe, seria pensada e ou assimilada na contemporaneidade. Se você, Fernando, tem conhecimento dessas atualizações. Eu estava pensando aqui, em relação ao Leonardo, né? Porque, curiosamente, eu estou estudando, como eu disse, a ética do cuidado da Carol Gilligan. E me perguntaram, uma vez, se esse cuidado responsável que ela propõe como uma espécie de elemento ou fundamento de um último nível do desenvolvimento moral. Isso nas pesquisas dela em psicologia. Mas, em última instância, esses conceitos que se encontram no último nível de desenvolvimento moral, eles são uma expressão de uma espécie de fundamento ético, filosófico. Então, essa ética responsável seria uma espécie de candidato a fundamento da ética. E aí me perguntaram se isso tinha alguma coisa a ver com o conceito de cuidado de si em Foucault. E aí me parece que teria muito mais a ver com o pensamento de Gadma do que de Foucault, porque, enfim, não há exatamente essas determinações, né? Do ponto de vista do conteúdo ou já numa direção de uma norma mais positiva sobre recomendações para o agir de qualquer natureza, né? Tem muito mais a ver com a consideração, né? O destaque é uma espécie de teia de relações e de uma consideração dessa teia, né? Na direção do que você falou, assim, de uma espécie de manutenção desse mundo compartilhado, né? Como você pôs nos termos de Gadma desse mundo da linguagem. E aí, como eu disse, já estou muito cansada e estava ouvindo sua fala aos poucos, né? Porque estava escrevendo aqui no chat para manter minha mente ativa. E aí eu não entendi exatamente se, de fato, você vê uma relação entre esse conceito de cuidado de si em Foucault e essa ideia, por exemplo, de Gadma, de um mundo compartilhado da linguagem, né? Se há uma relação entre essa proposta de um cuidado de si e o que Gadma propõe que a gente pode identificar, né? Em termos éticos. Então, essas foram as duas questões que eu não formulei exatamente no chat. E algumas pessoas aqui... A Luciane já respondeu. Agora eu não sei mais. Deixa eu ver o que estou achando. Acho que a primeira... Acho que eu fiz uma pergunta para o Edmar, né? Mas é que é o Jefferson, né? Eu perguntei um pouco provocando. Seria o Gadma... Seria o Gadma o último humanista? Em termos mais claros, ele cairia no mesmo erro dos humanistas, ao qual o Heidegger se refere em cartas sobre o humanismo? Lembrei um pouco disso quando você falou da questão do humanismo e me ocorreu de fato, né? Ele consideraria o Heidegger ainda tentando resgatar o humanismo? Ainda pensando já nos humanistas do renascentismo, nas teorias que já se desenvolveram ali dentro do que a gente já pode chamar de tradição, da hermenêutica até com o Vico, e que acabou chegando até o Gadma, né? Mas é claro que o Gadma está propondo ali uma ontologia, mas mesmo assim o Heidegger... Ou a gente poderia acusá-lo com o Heidegger de ser o último humanista, né? Mesmo depois da ontologia do Heidegger? Não sei. Aí é uma questão. E aí levantou uma questão aqui ao Guilherme, né? Achei muito interessante o movimento inicial dele, né? De apresentar uma hipótese que ele tinha conseguido negar. Embora esse movimento, quando a gente percebe que uma hipótese foi negada, muito do que foi pesquisado permanece nem assimilado na pesquisa. Daí a minha questão, né? Tinha... Como eu pus aqui no chat, ela tem mais a ver com uma espécie de crítica, né? Que você, Guilherme, anunciou em relação às éticas ditas principialistas, né? Ou é aquelas que têm uma pretensão de apresentar... Que têm essa inclinação de apresentar um princípio com pretensão de universalidade, né? De valer universalmente. E aí eu penso, né? Em relação a essa questão das emoções, que elas não estão excluídas dessas éticas que têm pretensão de universalidade, né? Então, acho nem que seria correto afirmar, mesmo em relação ao Kant, né? Que a questão dos sentimentos, elas estariam de fora. Tem até um livro interessante, que me lembrou o título de um dos seus slides, que se chama A Razão Sensível, né? E é um livro sobre justamente essa questão da relação sentimento-razão na filosofia kantiana. E, na verdade, até onde eu consigo entender, há um sentimento ali embora, a gente possa dizer que Kant privilegia esse sentimento, né? E desconsidera tantos outros, né? A maioria. Que é o sentimento de respeito, né? Se é um sentimento de respeito, a ética kantiana nem se fundamenta, né? E aí tem alguns desenvolvimentos que incluem a questão dos sentimentos, né? Como a teoria dos sentimentos morais de Adam Smith. Eu trabalho muito em sala de aula com o livro Lições sobre Ética, do Tugendhat, e ele problematiza todas essas questões, né? Mas aí, inclusive, tem um problema que você apontou, né? De que a ética não poderia, em última instância, se reduzir a uma espécie de disputa de direitos. E isso acaba acontecendo na assimilação de Kant, que é feita por alguns autores na contemporaneidade, né? Entendem a solução dos conflitos morais como uma espécie de disputa de direitos. Eu concordo integralmente que não se restringe a isso. Isso eu acho que é até uma espécie de redução ali do que o próprio Kant propõe. E aí alguns autores como o Ré, que tentou corrigir isso, dizendo que não se trata de uma disputa de princípios, mas, na verdade, que a gente poderia pensar numa escala de princípios, dependendo do contexto, sendo uns prioritários, outros não. Mas, enfim, aí a minha pergunta é como a ética se justificaria perante uma ética principialista, né? Tendo como fundamenta a beleza e a vulnerabilidade. E aí eu pergunto isso. Talvez é uma pergunta minha para nós, bom, né? Cuja obra está ali me esperando, que eu tenho tanta vontade de ler e estudar, né? Porque li, mas li pouco. Não o suficiente para ainda responder essa pergunta. No fundo, é uma pergunta que tem a ver com como é que uma ética dessa se apresenta como uma boa candidata, se é que ela faz isso, né? Se é que tem essa pretensão. Ante as outras éticas principialistas, né? Mesmo aquelas atualizações que são feitas em relação à ética kantiana, como a ética da justiça lá, a teoria da justiça do John Rawls, etc. Então, é uma pergunta um pouco complicada, né? Mas, assim, muito me interessa. Não sei se você tem uma resposta para essa questão. Viviane, a gente sabe que você está no limite, tá? E eu agradeço muitíssimo. Então, assim, nós vamos concluir agora. Então, eu passo a palavra ao Fernando, o Fontoura, uma palavrinha rápida em relação ao que a Viviane te colocou e em relação ao Leonardo. E a gente vai encerrando, até porque o Guilherme já saiu e praticamente os outros tiveram compromisso. Então, a gente encerra isso, uma palavrinha rápida de vocês dois. Eu faço uma palavra ainda final e a gente conclui, tá bem? Fernando, por favor. E aí, se a Luciane puder comentar também a resposta que ela fez à minha pergunta, eu não consegui ler, eu agradeço que ela respondeu, mas eu só não consegui ler. Sobre a atualização da ética estoica, agora, em dezembro, nós vamos fazer, eu e um colega meu de pesquisa estoica, um artigo, vamos falar no evento, que é sobre a escateconta e a pandemia. Como que essa questão dessas mudanças da diferença de relações sociais, hoje a gente já se relaciona na pandemia com aquilo que nos interessa, a gente faz cursos, as pessoas estão ativas, mas só naquilo que lhes é de interesse, a gente não participa mais do mundo, nas diferenças, como é que os atos adequados poderiam promover o progresso moral social se nós estamos numa sociedade sem interação física. Então, nós vamos escrever exatamente sobre isso, nós vamos tentar atualizar essa ética dos catecontas, que ela é fundamentalmente social, mas presencial. Por que presencial? Porque a diferença é que mantém ela em movimento. É exatamente dentro dos círculos concêntricos que Erofes, um dos filósofos antigos fez, que a partir do círculo inicial do eu, eu tenho uma afetividade ética muito forte comigo mesmo, minha preservação quanto pessoa, quanto natureza humana, meus pais, meus irmãos. Fora disso, eu tenho que ter um esforço ético para expandir o meu cuidado, para expandir as minhas ações adequadas ao vizinho, a outra sociedade, e esse é um movimento de círculos concêntricos até chegar à humanidade inteira. Adam Smith é um estoico nos seus escritos, ele fala da simpatia e a simpatia que ele se refere a simpatia estoica. Os estoicos foram os que levaram como termo técnico ético a simpatia e o cosmopolitanismo. Então, essa expansão do eu em círculos concêntricos requer para que isso aconteça que eu esteja presencialmente vinculado ao diferente da sociedade, porque se é só sobre os iguais, então eu só tenho cuidado comigo, com meus irmãos, com meu pai, com a minha mãe e com meu filho, se eu tiver. Então, como eu colocaria hoje, no contexto de pandemia, os atos sociais e adequados para que o progresso moral se dê através dessas interações. É exatamente isso que nós vamos falar. Eu vou tentar atualizar de que nós precisamos da diferença e precisamos, se não de pessoas diferentes, que não sejam eu no trânsito, precisamos estar no trânsito, precisamos estar no centro, precisamos estar em contato com aquilo que pode, de alguma forma, me impedir de exercer aquilo que eu gostaria de fazer. Porque é aí que meus atos adequados vão necessitar de justificativos. Então, se a gente está num ambiente onde a gente só se junta com aquilo que nos aprova, que nos dá vontade e prazer e aquilo que a gente só faz aquilo que eu quero, só tem contato com pessoas que pensam como eu, é necessário atos adequados sociais? Eles existem se, eles inclusive, eles existem se eu não tiver a diferença em interação social do diferente, nós achamos que não. Não sei ainda como nós vamos justificar isso, mas o estoicismo lá vai dizer que não, nós precisamos do diferente, precisamos... Porque o cateconta é o contrário do outro conceito que é o idion, o idios, que é o particular, o próprio, indiferente ao outro. Então, o cateconta é o contrário do idios, eu não posso ser idiota, eu não posso só pensar naquilo que é meu, e senão eu não vou desenvolver atos adequados sociais. Então, o cateconta vai justamente contra as idiosicrasias particulares e privadas das quais não desenvolve a comunidade e o cosmopolitanismo. Por aí, Viviane, que eu acho que eu posso te responder. Passo a palavra, então, ao Leonardo e depois ao Luciane, para a gente ir concluindo, então. Eu não sei se o Chucky também tinha uma resposta aqui, daí ele fala aí, tá? Leonardo. Eu vou tentar ser breve, porque eu sei que todos e todas estão bem cansadinhos, né? Mas, então, a Viviane colocou dois pontos interessantes, né? Um sobre essa autora que eu conhecia por nome, assim, mas eu confesso que eu não li nada a respeito, né? Mas eu já vi textos fazendo aproximações, né? De Michel Foucault e a Gilligan, né? Essa autora que você mencionava antes. Então, tem alguns estudos sobre, né? Mas eu não saberia dizer muito mais do que isso, assim. Sei que tem alguns estudos sobre o feminismo, teoria crítica, educação e tal, que relacionam o cuidado de si de Foucault com essa ética do cuidado da Gilligan. E sobre essa dimensão do cuidado de si daí ainda, é interessante, eu até comentei, né, na apresentação, que o cuidado de si acabou ficando conhecido pelo Foucault, apesar de não ser um conceito propriamente do autor, né? Então, eu enxergo muito mais, assim, uma relação de Gadamer com essa dimensão do Epimeleia-Elto, né? Com a filosofia platônica que influencia tão fortemente, né? A filosofia de Gadamer, né? Então, acho que sinteticamente, eu te diria, assim, que acho que eu vejo mais esse diálogo, assim, nas filosofias, né? De Foucault e Gadamer, assim, especialmente do cuidado de si, é quando eu tento relacionar, então, essa dimensão da filosofia platônica, né? Dessa ideia de que o cuidado de si é um exercício contemplativo, de compreensão, então, teria essa relação com a proposta hermenêutica de Gadamer, né? E, se a gente considera esse pressuposto que eu estava abordando e outros colegas também, inclusive tu mesma, né, Viviane, aborda, né, essa dimensão ética da hermenêutica, né? Acho que tem aí um bastante pano para manga, assim, para se discutir, né? A hermenêutica filosófica, entendida como exercício, pode também relacionar essa ideia de um exercício contemplativo, né? De um cuidado de si, que tem uma relação com cuidado de si e cuidado dos outros, né? Que aí relaciona com essa ideia do Platão, lá do Alcibiades, né? Que é o que o Foucault trabalha, assim, exaustivamente, né? Obrigado, então, Leonardo. Luciane, uma palavrinha? Bom, obrigada pela pergunta, Viviane. Eu não sei se eu leio a pergunta para as pessoas que estão assistindo pelo Facebook. A Viviane me pergunta, justamente, a questão de um milhão de dólares, ela pergunta assim, você tem alguma hipótese em relação à suposição do naturalismo de que não haja filosofia primeira? Além disso, onde ficaria a ética em toda essa discussão? Haveria espaço para ela nas reflexões filosóficas? E aí eu já havia escrito um esboço de resposta, né? Dada a complexidade da questão, esse é um debate bastante acalorado, desde Hume, né? Sobre essa conciliação entre o nível normativo e descritivo. E eu pensei numa resposta que me parece no seguinte sentido, que essa rejeição dos naturalistas mais radicais por essas discussões apriorísticas, de valores absolutos, que não podem, de fato, ser observáveis, transpondo essa discussão para o nível ético, me parece que é, então, a rejeição por valores universais, num sentido kantiano. E me parece que a tentativa de solução desse problema, isso é que sou eu respondendo, eu sei que existe toda uma tradição que propõe uma ética naturalizada, com a qual eu não estou familiarizada, embora eu gostaria de conhecer, se bem que isso foge um pouco do que eu venho discutindo na tese, eu não me proponho a entrar nessas discussões. Eu entendo que a discussão sobre a consciência e a mente pode funcionar também como uma fundamentação para questões éticas, mas eu não chego, pelo menos não até onde eu desenvolvi a minha pesquisa, a entrar nessa questão sobre o nível ético. O que me parece, então, é que, de fato, há um problema para os naturalistas, o próprio Jack Ritchie, que é o autor que está apresentando essas teses naturalistas, ele reconhece isso, que o maior problema para os naturalistas está justamente nessa questão normativa, como é possível, porque parece que há um salto inferencial entre resultados que são puramente descritivos, que é aquilo que as ciências naturais se propõem a fazer, ou seja, uma coisa é como as coisas são, outra coisa é como elas deveriam ser. Então, aí aqui, eu acho, pactuando com a tese russerliana, da importância da racionalidade filosófica também para nós pensarmos essas questões. Então, eu estou pensando no naturalismo pela perspectiva da fenomenologia, e, então, eu responderia dessa forma. Obrigado, Luciane. Eu não sei se, Viviane, você tinha feito pergunta a mais alguém aqui que ainda está presente, que não respondeu, acho eu. Também tinha feito o Edmárcio. Edmárcio. Porque ele me parece ter uma conotação muito forte de obrigação moral. E aí eu pergunto se ele é posto ali como uma espécie de candidato a fundamento da moral e se é, em que medida se sustentaria, né? Edmárcio, para a gente concluir, então. Ah, então está bom. Eu coloquei, eu acabei forçando um pouco a bar ali, porque a minha ideia é pensar que tipo, quais formas de responsabilidade poderiam ser fundamentar no conceito, no conceito, vamos dizer assim, hermenêutico de Frôneses. Até pelo fato de que a motivação que me inclina para isso é a motivação em relação à interpretação textual. Eu explico. Se a compreensão, ela é, como você expôs anteriormente, é determinada ontologicamente, em que medida eu posso me responsabilizar por uma interpretação? ou, por exemplo, em que medida eu posso responder pela leitura de um texto? Então, isso me levou à dimensão prática da hermenêutica e a levantar exatamente essa questão. Porque se eu tenho ali um movimento, ou seja, um exercício hermenêutico da Frôneses na medida em que compreendo e interpreto o texto, em que medida isso, então, me responsabilizaria? E aí, eu tentei focar na Frôneses e tentei juntar, fazer uma relação com aquilo que o professor Flickinger trabalhou em um dos textos dele, que a questão da responsabilidade, ela estaria, num primeiro momento, é enraizada via o conceito de Frôneses, no próprio, ou seja, enraizada na factualidade ali que sustentaria o diálogo. Mas, porém, eu estou com uma certa dificuldade para fazer essa passagem, porque, de fato, é um pouco difícil eu fazer, me manter na Frôneses, porque é muito forte na hermenêutica essa ideia do diálogo hermenêutico. Então, esse link com a pergunta que foi feita está me quebrando um pouco a cabeça, porque eu gostaria de prosseguir na exploração da relação estritamente entre Frôneses e responsabilidade e não me alargar muito para a questão do diálogo, mas eu estou vendo que eu estou chegando num determinado, num certo ponto que eu não sei se eu não terei que abrir um pouco mais o leque ali, pelo fato da fundamentação dessa ética. Tá bom, Edmarcio. O diálogo não termina, é bem próprio de Platão, e eu gostaria, então, de concluir aqui, sabendo que as conversas continuarão. Três observações que eu gostaria de fazer. Primeiro, eu acho que nós fizemos um simpósio efetivo, no sentido de um encontro entre amigos, procurando o bem, procurando a verdade, procurando compreender o mundo e a nós mesmos. E eu acho que a atividade filosófica, ela se faz dessa forma. A segunda coisa, e eu acho que o outro elemento da atividade filosófica, ela é feita por meio da partilha daquelas pesquisas que a gente vai fazendo. O pesquisador de hoje, ele não tem chances mais, eu acho, de crescer se ele não trabalhar conjuntamente, ou seja, não trabalhar de uma forma parceira, intercambiando, fazendo esse, como é que se chama, colocando na mesa aquilo que acho, que penso, que descobriu. E nós crescemos muito por isso, né? E eu acho que as mídias sociais hoje, ou essa atividade online, ela nos permite avançar muito. E isso é uma, eu diria assim, é uma prática que a gente está, eu acho que nós entramos agora e a gente vai, precisa continuar. A terceira coisa, para mim, foi muito enriquecedor. Enriquecedor, para mim é muito, assim, muito gratificante, né? Perceber, assim, a evolução, a caminhada, o progresso de todos vocês. E, por fim, agradecimentos. Então, primeiro agradecimento especial à Viviane, que começou dando aula hoje às oito da manhã, e agora, então, às vinte horas, vai fechar doze horas de atividade. Pois dizem que os filósofos não trabalham. Então, é uma grande mentira. Obrigado, tá, Viviane, a tua contribuição, a tua presença aqui, é muito importante para nós. Agradeço também ao Leonardo, tá, que está lá no Piauí, o mais distante aqui, mais próximo da gente. E, assim, a todos os que participaram. A o Fernando, que organizou toda essa parte mais técnica, que dá trabalho, eu preenchendo formulário, relatório, sempre disponível, rápido e eficiente, muitíssimo obrigado. E a todos os que partilharam, então, as suas pesquisas. Guilherme, Luciane, o Fernando Schuch, Edmarcio, Jefferson, Gustavo Posa, o Marcelo Roy, e, obviamente, a vocês, e aos ouvintes no Facebook. Eu sei que estava lá o Mozart, estava o Mozart, Mozart, não, o Mozart é um candidato a doutorado, o Tito e ao Ernesto. E é isso, tá? Então, eu desejo a todos vocês um ótimo final de dia, um grande abraço e obrigado. E foi um grande prazer esse nosso trabalho aí, tá bem? Valeu, então, pessoal. Ah, e um agradecimento aos que nos ajudaram, o Marcos e a Pâmela. Pâmela, muitíssimo obrigado, tá? Funcionou, deu tudo certo, tá bom? Grande abraço. Obrigado, pessoal, valeu. Tchau, tchau. Obrigada, até logo. Tchau, tchau.